E como que o nosso sucesso não para, o sucesso continua, pra mandar bem, pra mandar legal, pra levantar o salto astral. No programa mais popular da TV Sinec, amigo Miguel e convidados, vamos receber com muito carinho, no palco do programa, ele que veio direto do estado do Piauí. Na hora que vem o que você fala, que só é conversar. Meu irmão, Zé do Brega, o Fernando do Piauí, Zé do Brega não é dez, ele é mil, ele é show Brasil, é pra você se apaixonar, longa naína, manda aí que eu vou saindo por aqui. Zé do Brega é sucesso em todo o território nacional. Zé do Brega é sucesso em todo o território nacional. Zé do Brega é sucesso em todo o território nacional. Zé do Brega é sucesso em todo o território nacional. Zé do Brega é sucesso em todo o território nacional. O tempo cantou a procura A procura desse amor Lá foi embora, fiquei E a riscozinha, estou Será se um dia vai rolar Você não vai ficar sempre a chorar Será se um dia vai rolar Você se amou, pode encontrar Eu amo ela, ela me ama Acorda e cantou